E aí, galerinha! Tudo bem com vocês? Hoje estou falando mais uma vez sobre signos. Quero convidar as pessoas que estão vendo este vídeo por outra plataforma sem seu YouTube e pedir para acessar o meu canal, no qual o endereço é www.youtube.com.br E também quero aproveitar e pedir para vocês se inscreverem no meu canal e ativar o sininho das notificações, para que vocês recebam sempre uma notificação toda vez que eu postar um vídeo novo. Então é isso, galerinha! Muito obrigado e vamos para o vídeo! E aí, galerinha! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez no meu canal. Hoje eu vou fazer mais um vídeo sobre signo. E neste vídeo irei falar sobre como conquistar o homem de Libra. Espero que vocês gostem. Então é isso, galerinha! Vamos nessa! Talvez um dos melhores traços de Libra seja o fato de que as pessoas nascidas sob este signo são dedicadas a encontrar soluções. Se você quer seduzir um homem de Libra, em primeiro lugar você deve ter uma boa aparência, pois ele é uma pessoa muito superficial. Homens de Libra apreciam tudo o que é belo e nunca vão estar com alguém que os outros não consideram fisicamente atraente. Uma das características negativas de Libra é o fato de que eles são muito indecisos e têm problemas em assumir compromissos sérios. O homem nascido sob o signo astrológico de Libra muitas vezes tem dificuldades em formar opiniões e tomar decisões sozinho. Ele gosta de discutir tudo com sua parceira, mas qualquer conversa profunda ou emocional demais pode assustá-lo. Ele tem medo de compromisso e, ao menos no início do relacionamento, ele quer se sentir leve e casual. O homem de Libra não tem problemas de fala, então tudo que você precisa fazer a fim de seduzi-lo é falar com ele. A chave para seduzir o homem de Libra é se concentrar em ele ter um lado compassivo. Por isso, se você mostrar compaixão e vulnerabilidade, ele poderá deixá-la entrar em seu coração. Seja honesta com ele e admita quando você está errada. O homem de Libra quer amor verdadeiro e casamento. Desta forma, você pode esperar um relacionamento real de longo prazo e não apenas sexo. Então é isso, galerinha. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, é só comentar aqui embaixo, tudo bem? Beijão. Até o próximo vídeo. Tchau!